Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, oh oh, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de venzinho, ela vem me abraçar Eu digo assim, ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa, oh, eu vou fazer amor com ela E de nada você desce Desce, desce, desce Assim ó Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa, oh, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, oh, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, oh, sei que eu não valo nada, oh, oh, hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa, oh, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Ela chamou ela de venzinho, ela vem me abraçar Ela chamou ela de venzinho, ela vem me abraçar Pesadinha Olha o swing Vai! Eu vou te amar PS Estúdio Faridão da Casa Eu vou te amar Te deixar Isso não dá Eu sofro sim Me apaixonei Por que fugir assim de mim? Eu nem sei Como é que eu vou viver Sem ter você Isso não dá Eu vou sofrer Eu tenho paz infelizmente Você não se encaixa certo na minha mente Eu olho, não vejo na gente um lindo casal Vejo meu amor e tchau Amor não vai Alô, Zumbra, Turma de Pecos, Tiaí Miranda Produções Lourismã Produções Eu vou te amar Te deixar Isso não dá Eu sofro sim Me apaixonei Por que fugir assim de mim? Eu nem sei Eu nem sei Como é que eu vou viver Sem ter você Isso não dá Eu vou sofrer Eu tento Mas infelizmente Você não se encaixa Certo na minha mente Eu olho, não vejo na gente um lindo casal Beijo meu amor e tchau Amor não vai Eu vou te amar Amor não vai Turma do Rock, meu amigo Batista Produções Eu vou te amar Eu vou te amar Fernando Pinsadinha DJ Jardel É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Vem tentar pagar de santinha E o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo De Jack, Sirox, Chandon Olha a novinha dançando Em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer E quero ver o bumbum mexer Eu vou com o pau Pra vir bater E quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão Pra geral curtir Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo Eu vou de combo De Jack, Sirox, Chandon Olha as novinhas dançando Em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer São Domingos Maranhão Areidão do Batupe É Chico Sena Areidinha do Gohan Botões José Ceres Campo Grande Piauí Aninha, se eu te pego Vou te fazer meu neném Vou te jogar na rede Pra fazer o vai e vem Aninha, se eu te pego Vou te fazer meu neném Vou te jogar na rede Pra fazer Fernando Pisadinha Oi, 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 oi É Tales Maredão Aninha, se eu te pego Vou te fazer meu neném Vou te jogar na rede Pra fazer o vai e vem Aninha, se eu te pego Vou te fazer meu neném Vou te jogar na rede Pra fazer o vai e vem Sempre que eu te vejo Me bate uma coisa estranha Seu jeitinho de criança Dá uma vontade tamanha De te pegar no colo Te levar no meu apê A gente brinca de casinha Você sendo meu bebê Sempre que eu te vejo Me bate uma coisa estranha Seu jeitinho de criança Dá uma vontade tamanha De te pegar no colo Te levar no meu apê A gente brinca de casinha Você sendo meu bebê Aninha, se eu te pego Vou te fazer meu neném Vou te jogar na rede Pra fazer o vai e vem Aninha, se eu te pego Vou te fazer meu neném Vou te jogar na rede Pra fazer Aninha, se eu te pego Vou te fazer meu neném Vou te jogar na rede Pra fazer o vai e vem Aninha, se eu te pego Te pego, vou te fazer meu neném Vou te jogar na rede pra fazer um vai e vem Sempre que eu te vejo, me bate uma coisa estranha Seu jeitinho de criança dá uma vontade da mãe De te pegar no colo, te levar no meu apê A gente brinca de casinha, você sendo meu bebê Sempre que eu te vejo, me bate uma coisa estranha Seu jeitinho de criança dá uma vontade da mãe De te pegar no colo, te levar no meu apê A gente brinca de casinha, você sendo meu bebê Aninha, se eu te pego, vou te fazer meu neném Vou te jogar na rede pra fazer um vai e vem Aninha, se eu te pego, vou te fazer meu neném Vou te jogar na rede pra fazer Aninha, se eu te pego, vou te fazer meu neném Vou te jogar na rede pra fazer um vai e vem Aninha, se eu te pego, vou te fazer meu neném Vou te jogar na rede pra fazer o vai e vem Aninha, se eu te pego, vou te fazer meu neném Vou te jogar na rede pra fazer o vai e vem Aninha, se eu te pego, vou te fazer meu neném Eu vou te jogar na rede pra fazer o vai e vem Alô, São Miguel Moraes, é o chefe É que pintou na mídia Sucesso de Aninha Fernando Pizanquinha Ontem eu te vi em um ansofi com a cara de safado Cheio de playboy e uma gatinha do lado Se você me viu, se você me viu mentiu Ontem eu saí de casa, minha mulher não dormiu Se você me viu, e se você me viu mentiu Ontem eu saí de casa, minha mulher não dormiu Ontem quem me viu na parra, mentiu Paredão, pai, filhos É lindos, produções É que pede pã Se eu te vi em um ansofi com a cara de safado Cheio de playboy e uma gatinha do lado Se você me viu, se eu te vi em um ansofi com a cara de safado Se você me viu, se você me viu mentiu Ontem eu saí de casa, minha mulher não dormiu E se você me viu, me viu Não tenho saído de casa, minha mulher não Essa Sofia E deve ter sido montagem Dos meus amigos, lá da faculdade Não saí de casa, ontem à noite fui dormir E minhas soltos na neta se espalhando por aí Essa Sofia E deve ter sido montagem Dos meus amigos, lá da faculdade Não saí de casa, ontem à noite fui dormir E minhas soltos na neta se espalhando por aí É tal esparedão Se você me viu, se você me viu, mentiu Ontem não saí de casa, minha mulher não dormiu E se você me viu, mentiu Ontem não saí de casa, minha mulher não dormiu Se você me viu, se você me viu, mentiu Ontem não saí de casa, minha mulher não Se você me viu, se você me viu, mentiu Ontem não saí de casa, minha mulher não dormiu É o Júnior Paredão Bora Júnior Meu amigo Tiago Alves Produções É que pintou na ninja Pegando o Paredão Se você me viu, se você me viu, mentiu Eu te vi em um anzafi com a cara de safado Cheio de playboy e uma gatinha do lado Eu te vi em um anzafi com a cara de safado Cheio de playboy e uma gatinha do lado Se você me viu, se você me viu, mentiu Ontem não saí de casa, minha mulher não dormiu Se você me viu, se você me viu, mentiu Ontem não saí de casa, minha mulher não dormiu No começo eu te amei Como ninguém te amou Mas agora eu sei Que não me deu valor Como quando eu te vi Eu nunca te esqueci Mas você foi bobagem Te amar tanto assim Gostar assim Decidi, mas vou te amar Te amar assim Gostar assim Desistir, mas vou te amar Chora coração Chora coração Pois não dá pra ser assim Quem me deu um adeus Hoje sofre por mim Perdiu a paixão E tem que meu amor Eu procuro alguém Pra me livrar dessa dor Chora coração Chora coração Chora coração Perdiu a paixão Perdiu a paixão No começo eu te amei Como ninguém te amou Mas agora eu sei Que não me deu um adeus Que não me deu um adeus Como quando eu te vi Eu nunca te esqueci Mas você foi bobagem Te amar tanto assim Gostar assim Desistir, mas vou te amar Te amar assim Gostar assim Desistir, mas vou te amar Chora coração Chora coração Chora coração Pois não dá pra ser assim Quem me deu um adeus Hoje sofre por mim Perdiu a paixão E tem que meu amor Eu procuro alguém Pra me livrar dessa dor Chora coração Chora coração Chora coração Pois não dá pra ser assim Quem me deu um adeus Hoje sofre por mim Perdiu a paixão E tem que meu amor Eu procuro alguém Pra me livrar dessa dor pra ver Jornal Tres Tres A E que agora eu vou mostrar Eu vou trazer um novo estilo E vocês vão adorar E é a dança do moído E também da peneirinha E o cara pra ser bom E tem que mexer a bundinha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Vamos ralar, vamos ralar Era na peneira, era na peneira, era na peneira, era na peneira Sai, sai Eu não aprendi, eu não aprendi, eu não aprendi Chega branca minha galera, que agora eu vou marchar Eu vou fazer um novo estilo, e vocês vão adorar E é a dança do moído, e também da pendeirinha E o cara pra ser bom, e tem que mexer a bandinha E a mulher é o branco da furacão vermelho E pra ser melhor ainda, vamos ralar, vamos ralar as vezes É na pendeira, é na pendeira, é na pendeira, venena É na pendeira, é na pendeira, é na pendeira, venena É na pendeira, é na pendeira, é na pendeira, é na pendeira, venena É na pendeira, 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 pendeira Música Eu sinto falta dos seus olhos em mim E como me beijava É como se não houvesse nascer o sol E não sentir o ar Mas eu nunca te disse o que era pra dizer Eu nunca te disse Porque me segurei E agora eu sinto tanta saudade Acredite, ainda te quero Depois de tudo que passamos Sinto falta de você Verde os seus olhos Toda vez que eu fecho os meus Isso me faz sofrer Onde pertenço Quando não estou com você Fico sozinha em mim Mas eu nunca te disse o que era pra dizer Não, eu nunca te disse Porque me segurei E agora eu sinto tanta saudade Acredite, ainda te quero Depois de tudo que passamos Eu sinto falta de você Eu sinto tanta saudade Acredite, ainda te quero Depois de tudo que passamos Depois de tudo que passamos Sinto falta de você Você Fernando Pesadinha E aí, Marcinha Olá, Fernandinho Quer sair hoje comigo lá pro bar do Zezinho? Só vou se for de carro De moto eu não vou Escovei os meus cabelos Lique logo esse motor Meu carro tá com problema Mas vou tentar consertar Deve ser a bateria que gosta de arriar Coloquei o combustível Troquei o óleo do motor Quando eu dei na partida O meu carro não pegou Eu vou tentar no empurrão Tucu, 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 tucu O meu carro não pegou Tucu, 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 t Que o problema dele deve ser lá no motor Então eu vou tentar mais uma vez O meu carro não pegou A bateria riu O meu carro não pegou A bateria riu Meu carro tá com problema, mas vou tentar consertar Deve ser a bateria que gosta de arriar Coloquei o combustível, troquei o óleo do motor Quando eu dei na partida, o meu carro não pegou Eu vou tentar no empurrão O meu carro não pegou A bateria riu O meu carro não pegou A bateria riu Se o seu carro não pegar, eu não vou, eu não vou Acho que o problema dele deve ser lá no motor Se o seu carro não pegar, eu não vou, eu não vou Acho que o problema dele deve ser lá no motor Então eu vou tentar mais uma vez O meu carro não pegou A bateria riu O meu carro não pegou O meu carro não pegou A bateria riu Eu sou um magrinho gostoso Magrinho barriguinha de tanquinho e gostoso Eu sou um magrinho gostoso Magrinho barriguinha de tanquinho e gostoso Eu não sou gordinho, sou magrinho e bem malhado A mulherada gosta e me chamam de sarado Eu não sou gordinho, sou magrinho e bem malhado Mulherada gosta e me chamam de sarado Eu não sou gordinho, sou magrinho e bem malhado Eu não sou gordinho, sou magrinho e bem malhado A mulherada gosta e me chamam de sarado Eu não sou gordinho, sou magrinho e bem malhado A mulherada gosta e me chamam de sarado Barriga de tanquinho, as mulheres gostam de ver E de passar a mão é verdade o que eu vou dizer Não se cansa na cama, vem cá pra aguentar E não tem a barriguinha que pode atrapalhar Barriga de tanquinho, as mulheres gostam de ver E de passar a mão é verdade o que eu vou dizer Não se cansa na cama, vem cá pra aguentar E não tem a barriguinha que pode atrapalhar Eu não sou gordinho, sou madrinho e bem malhado A mulherada gosta e me chamam de sarado Eu não sou gordinho, sou madrinho e bem malhado A mulherada gosta e me chamam de sarado Zero operadora, oito, 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 um, doze, nove, nove, três, cinco Barriga de tanquinho, o Alisson Cedês, Marquinhos da Mídia, divulgando tudo Paulinho Produções e Aventos Barriga de tanquinho, as mulheres gostam de ver E de passar a mão é verdade o que eu vou dizer Não se cansa na cama, tem gás pra aguentar E não tem a barriguinha que pode atrapalhar Barriga de tanquinho, as mulheres gostam de ver E de passar a mão é verdade o que eu vou dizer Não se cansa na cama, tem gás pra aguentar E não tem a barriguinha que pode atrapalhar Eu não sou gordinho, sou madrinho e bem malhado Eu não sou gordinho, sou madrinho e bem malhado A mulher nada gosta e me chama de sarado Équipe Tô na mídia Sucesso novo pai Eu digo assim ó Eu pago vinte da novinha um motel é oitenta reais Pô carai, cheia demais Pago vinte da novinha um motel é oitenta reais Pô carai, cheia demais O meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô vivendo muito louco, todo dia eu tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar O mesmo cartão todo dia tem que variar Meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô vivendo muito louco, todo dia eu tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar O mesmo cartão todo dia tem que variar Eu pago vinte da novinha um motel é oitenta reais Pô carai, cheia demais Eu pago vinte da novinha um motel é oitenta reais Pô carai, cheia demais Eu pago vinte da novinha um motel é oitenta reais Pô, cheia demais Eu pago vinte da novinha um motel é oitenta reais Meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô vivendo muito louco, todo dia eu tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar O mesmo cartão todo dia tem que variar Meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô vivendo muito louco, todo dia eu tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar O mesmo cartão todo dia tem que variar Eu pago vinte da novinha um motel é oitenta reais Pô carai, cheia demais Eu pago vinte da novinha um motel é oitenta reais Pô carai, cheia demais Eu pago vinte da novinha um motel é oitenta reais É demais, é demais Eu pago vinte da novinha um motel é oitenta reais É melhor no mato, motel calando Mini preço em jazeiro E é isso E toda alinhada é top demais E vim se exibindo nas redes sociais E toda alinhada é top demais E vim se exibindo nas redes E onde ela chega, faz logo uma selfie Celular de luxo, um iPhone 7 Posta no zap, no face e no snap E é toda pra frente, em tudo ela parece Uma escultura, toda equipada E pra melhor dizer, ela é alinhada E toda alinhada é top demais E vim se exibindo nas redes sociais E toda alinhada é top demais E vim se exibindo nas redes sociais E toda alinhada é top demais E vim se exibindo nas redes sociais E toda alinhada, é top demais E onde ela chega, faz logo uma selfie Celular de luxo, um iPhone 7 Posta no zap, no face e no snap E é toda pra frente, em tudo ela parece uma escultura, toda equipada E pra melhor dizer, ela é alinhada E toda alinhada, é top demais, vive ser divino nas redes sociais E toda alinhada, é top demais, vive ser divino nas redes E toda alinhada, é top demais, vive ser divino nas redes sociais E toda alinhada, é top demais, vive ser divino, ela gosta de aparecer Uma de picos, caspas em CDs, é nenezão É amigurinha seguros, fuma de Belmonte e Pernambuco Mas em CDs, do S. Estúdio E paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, garçom, bote na mesa E paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, garçom, bote na mesa Eu sou vaqueiro, eu tô estourado E na minha fazenda tem um milhão de gado Eu vou fazendo boi, eu vou fazendo boi Eu vou fazendo boi, eu vou fazendo boi Pegar a mulher dos outros e os corno vira boi Eu vou fazendo boi, eu vou fazendo boi É só pegando a mulher e os corno virando boi Eu vou fazendo boi, eu vou fazendo boi Pegar a mulher dos outros e os corno vira boi Eu vou fazendo boi, eu vou fazendo boi Fora todo mundo, bora fazer boi Arnaldo, gravações, esporte, móvel, Nazaré do Piauí Fernando, pesadinha, gado do paredão E paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, garçom, bote na mesa E paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, garçom assim Eu sou vaqueiro, eu tô estourado E na minha fazenda tem um milhão de gado Eu sou vaqueiro, eu tô estourado E na minha fazenda tem um milhão de gado Eu vou fazendo boi, eu vou fazendo boi Pegar a mulher dos outros e os corno vira boi Eu vou fazendo boi, eu vou fazendo boi É só pegando as bichinhas, os corno vira boi Nascer nas continhas Eu vou, vou, vou fazendo boi Pegar a mulher dos outros e os corno vira boi Eu vou fazendo boi Bora, 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 todo mundo Bora fazer boi Joga na pregada, joga no suí Francis Paulado Oh, oh Venem MP3 A Casa da Música Paredão do Batuque Tchono Tobi Eu como vaqueiro resolvi casar Pra não estar sozinho e me sentir melhor Mas a minha sorte virou um azar Porque minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Vi a minha vida virar um tormento Quando o padre diz marido e mulher Juro que temi nesse juramento Vaqueiro só pede se ele for solteiro Casamento, deixe sua pressão alta Fica valingado, completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não fala Vaqueiro só pede se ele for solteiro Casamento, deixe sua pressão alta Fica valingado, completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não fala Vai trabalhando, representando o meu vaqueiro É que piora se desmatei E você me deixou dizendo que não Que não me queria nem pintar de roupa Mas quebra a jura quando minha vista Cheio de estrum e de roupa de cor Você não assume que gosta de mim Na rua ou na pista não me deixa quieto Beijo de vaqueiro parece uma droga Quem pra alguma vez quer provar direto Vaqueiro só pede se ele for solteiro Casamento, deixe sua pressão alta Fica valingado, completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não fala Vaqueiro só pede se ele for solteiro Casamento, deixe sua pressão alta Fica valingado, completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não fala Alô, missão velha, alô, barbalha Meu amigo, Rodson De Jociclis Vermeliezão Meu amigo, Joels Toma de Fernando Calcão Bora, vaqueiro Fernando Pizarinha Oh, musicão Oh, musicão Oh, musicão Oh, musicão Oh, musicão Oh, musicão Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Um beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Eu só quero te amar E se um dia você me chamar Pra conversar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade Me esqueça E se um dia você me chamar E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, eu só quero te amar E toda vez que você me disser, eu vou responder só oi, com o peito gritando te amo E toda vez que você me disser, eu vou responder só oi, com o peito gritando te amo, te amo Eu preciso de vocês mais uma vez Mais uma vez, sem você nada dá certo, nada dá certo, meu caminho é deserto Escuridão, escuridão, mas eu sei que ainda é certo, o seu coração, o seu coração Assim ainda vou deixar você viver na minha vida Eu sei que o nosso amor não tem conserto, mas é isso que precisa Se a vida é dois milhões, não tem mais jeito, cada um tem seu direito de viver e ser feliz Se amar e deslutar dos nossos sonhos, isso não tá mais nos manos de um casal que vive um fim Nosso amor ainda vai se restaurar Nossa vida vai mudar, eu sei que vai, eu sei que vai Meu amigo Rosa Os nossos beijos, loucos desejos de amor Deixa eu rolar Deixa eu rolar Deixa eu rolar Ainda vou deixar você na minha vida Eu sei que o nosso amor não tem conserto Mas é isso que precisa, mas é isso que precisa Seu filho é dois planos, não tem jeito Cada um tem seu direito de viver e ser feliz Se amar e desfrutar dos nossos sonhos É o negão, é o negão do Maranhão Nosso amor ainda vai se restaurar, se restaurar Eu sei que vai, eu sei que vai É só lembrar a galera de Paraíba, a galera de Colinas do Maranhão E a galera que marcou pra vocês aqui no parque, no parque Santa Ribana Fernando Pizadinha Fernando Pizadinha Fernando Pizadinha Agora trabalhando, representando o meu raqueiro Fernando Pizadinha Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro E gostar de amor selvagem Vaqueiro é do desmantelo, ela só quer vaqueiro Gosta do velho e do novo Sabe que o vaqueiro, ele tem sanguíno Amor de vaqueiro é diferenciado A novinha gosta, vaqueiro é testado Ele faz amor em qualquer lugar No carro, no quarto, todo e traz o bar Amor de vaqueiro é diferenciado E a novinha gosta, vaqueiro é testado E ele faz amor em qualquer lugar No carro, no quarto, todo e traz o bar Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro E gosta de amor selvagem Vaqueiro é do desmantelo Ela só quer vaqueiro, gosta do velho e do novo Sabe que o vaqueiro, ele tem sanguíno Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro E gosta de amor selvagem Vaqueiro é do desmantelo Ela só quer vaqueiro, gosta do velho e do novo Sabe que o vaqueiro, ele tem sanguíno O olho Buracão vermelho Meu amigo branco Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro E gosta de amor selvagem, vaqueiro é do desmantelo Ela só quer vaqueiro, gosta do velho e do novo E sabe que o vaqueiro ele tem sangue no olho Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro E gosta de amor selvagem, vaqueiro é do desmantelo Ela só quer vaqueiro, gosta do velho e do novo E sabe que o vaqueiro ele tem sangue no olho Amor de vaqueiro é diferenciado A novinha gosta, vaqueiro é testado E ele faz amor em qualquer lugar No carro, no quarto, o pôr de trás do bar E amor de vaqueiro é diferenciado A novinha gosta, vaqueiro é testado E ele faz amor em qualquer lugar No carro, no quarto, o pôr de trás do bar Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro E gostar de amor selvagem, vaqueiro é do desmantelo Ela só quer vaqueiro, gosta do velho e do novo Sabe que o vaqueiro, ele tem sangue no olho Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro E gostar de amar selvagem, vaqueiro é do desvantelo Ela só quer vaqueiro, gostar do velho e do novo Sabe que o vaqueiro, ele tem sangue no olho É o Patrão Careca Turismo É o Pico Mendas É o Gonzaga de Colinas Borolivão É o vaqueiro É o Juninho Pena do pisadinha Chama a pisadinha Eu quero saber Por que você me deixou preciso entender Nosso amor foi tão bonito e se perdeu Com uma estrela tão linda Que sumiu do espaço Do espaço Eu quero dizer Divulgar na rádio o que eu sinto por você Sem o seu amor o meu destino é sofrer Volte e vamos viver Igualmente o passado Eu sou seu amado Eu não quero mais lembrar do meu passado Eu choro E eu choro Eu não quero mais lembrar do meu passado Eu choro E eu choro Eu não quero mais lembrar do meu passado Eu choro E eu choro E eu choro Eu não quero mais lembrar do meu passado Eu não quero mais lembrar do meu passado Tem que ver Nosso amor foi tão bonito e se perdeu Com uma estrela tão linda Com uma estrela tão linda Que sumiu do death O espaço Do espaço Eu quero dizer Divulgar na rádio o que eu sinto por você Sem o seu amor o meu destino é sofrer Volte e vamos viver Igualmente o passado Eu sou o seu amado Eu não quero mais lembrando o meu passado Eu choro e eu choro Eu não quero mais lembrando o meu passado Eu choro e eu choro Eu não quero mais lembrando o meu passado Eu choro e eu choro Eu não quero mais lembrando o meu passado Eu choro e eu choro Eu não quero mais lembrando o meu passado Eu não quero mais lembrando o meu passado Você mandou me chamar E aqui eu estou Você mandou me chamar Qual é o teu jagaranda? Eu sou o meu amado Galera da terra e seu índice José Raimundo, né? Lá do jagaranda E essa dor eu conheço Você já me fez sentir E me senti Tanto que eu pensei E desisti de tudo Assim como você Assim como você O mundo gira não para Quando voltas na vida De tanto me machucar E com ferida E com ferida Hoje é você Quem chora Você Você Quem chora Você Quem chora Amanhã você Vai voltar a sorrir Você vai voltar a sorrir O que é o remédio A cura da alma Chora! Você Você Mandou me chamar E aqui eu estou Você Mandou me chamar E aqui eu estou A mim Falando a sua dor E que não vive sem mim E essa dor eu conheço Você já me fez sentir Me fez sentir Tanto que eu pensei E desisti de tudo Assim como você Assim como você O mundo gira não para E dando voltas na vida De tanto me machucar E com ferida E com ferida Hoje é você Quem chora Você Quem chora Ontem era E eu quem chorava Amanhã você Vai voltar a sorrir Você vai voltar a sorrir O tempo é o remédio A cura da alma O tempo é o remédio A cura da alma Hoje é você Hoje é você Hoje é você Eu quem chorava Eu quem chorava Você vai voltar a sorrir O tempo é o remédio A cura da alma Fernando Pizzati Tipo de celebração Se você Essa Wilson A cura da alma Amém Tipo de gelebil Tipo de 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 usando Tipo de de fazendo Tipo on Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de A cura da Pelo do pisadinha Apaixonando os corações Pelo do pisadinha Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Ei! Eu quero ouvir Ver a vida Quero flores Em vida Colhidas No jardim do amor Yeah! Eu quero ouvir Ver a vida Quero flores Em vida Colhidas No jardim do amor No jardim do amor Seu sorriso a iluminar Seu sorriso a iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero ouvir Eu quero ouvir Ver a vida Quero flores Em vida Colhidas No jardim do amor No jardim do amor Eu quero ouvir Ver a vida Quero flores Em vida Colhidas No jardim do amor Yeah! No jardim do amor Senão não bebe Derruga aí Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Mesmo o ato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Leio com atenção Só escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Cê vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirando no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Não desliga agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Agora você vai me xingar seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Moro eu te trair com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo E de nada o C10 Princesa FM Agora levante o Paulinho do Bo Eu digo assim, ó Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Mesmo o ato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Leio com atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trai E só lá no fim Você vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado Do sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Não desliga agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Moro eu te trair com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sucesso, PR! PS Studio e Cade com ações Oh, oh! Isso aqui é forró! A onda do momento aí Na pisadinha Eu digo assim E dança gatinha ao som da guitarrinha Dança gatinha ao som da guitarrinha Dança gatinha você vai aprender Eu trouxe o som da guitarrinha Eu mando pra você Lá, 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 E dança, gatinha, ao som da guitarrinha Dança, gatinha, ao som da guitarrinha Dança, gatinha, você vai aprender Eu tô do som da guitarrinha, eu mando pra você Toca pesadinha Toca pesadinha Toca pesadinha Toca pesadinha Toca pesadinha Bora no solinho, e esse aí pegou DJ Bambino, chama pisadinha Essa dancinha veio lá pro interior Essa dancinha veio lá pro interior E eu digo corte a mãozinha no joelhinho Sobe a bundinha e treme, e treme Oi novinha, essa novinha veio lá pro interior Essa dancinha veio lá pro interior E eu digo corte a mãozinha no joelhinho Sobe a bundinha, vamos tremer a bundinha assim ó E eu digo treme que treme que treme É a bundinha Treme que treme que treme Treme novinha Treme 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 a bundinha Treme que treme que treme 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 Fernando pisadinha na dancinha É a equipe da de pano da iguais É o Neve Joel O chefe da farra É o Neve Jafim É o negão do paredão Careca turismo Essa dancinha veio lá pro interior Essa dancinha veio lá pro interior Bote a mãozinha no joelhinho Bote a mãozinha no joelhinho Sobe a bundinha Vamos tremer Vamos tremer Essa dancinha veio lá pro interior Essa dancinha veio lá pro interior Eu digo bote a mãozinha no joelhinho Sobe a bundinha E todo mundo vai tremendo assim ó Eu digo treme que treme que treme que treme que treme que treme que treme É a bundinha Treme que treme que treme que treme que treme que treme Treme novinha Treme Eu digo treme 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 A bundinha Treme 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 PSS Estúdio Olha a pisadinha do vaqueiro, aê Fernando Pisadinha E da vaqueja dá pro bar Do bar para o motel, na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Escova em geladinho, bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Chama a pisadinha Chama a pisadinha É o negão do paredão Mandei lavar o carro, revo lá o paredão Preparei os cavalos, quarto de milha lação Peguei a minha cela, espora, luva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do repote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Tá tudo preparado, eu vou partir pra vaquejada E da vaquejada pro bar Do bar para o motel, na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Escova em geladinho, bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro E na vaquejada pro bar Do bar para o motel, na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Escova em geladinho, bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Mandei lavar o carro, revo lá o paredão Preparei os cavalos, quarto de milha lação Peguei a minha cela, espora, luva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do repote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Tá tudo preparado, eu vou partir pra vaquejada Chega assim ó Da vaquejada pro bar Do bar para o motel, na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaquejada pro bar Do bar para o motel, na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Escova em geladinho, bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada da vaquejada pro bar Do bar para o motel, na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Tem geladinho, bolso cheio de dinheiro Galera fica doidando a balada do raqueiro É Paredão, Caio e Filhos Lemos Produções Chupa Pisadinha A galera do Maranhão Caré de Turismos E abre as perninhas, se joga com a bundinha Ela vai dar uma volta na sua cinquentinha Abre a perninha, se joga com a bundinha Ela vai dar uma volta na sua cinquentinha Chupa Pisadinha Fernanda Pisadinha Na cinquentinha E abre as perninhas, se joga com a bundinha Ela vai dar uma volta na sua cinquentinha Abre a perninha, se joga com a bundinha Ela vai dar uma volta na sua cinquentinha Não precisa capacete, nem habilitação pra andar de cinquentinha É só condição, não precisa capacete, nem habilitação pra andar de cinquentinha É só condição e ela vai, vai, vai dar uma voltinha Rosinha tá se achando em cima da cinquentinha Ela vai, vai, vai dar uma voltinha Rosinha tá se achando em cima Abre as perninhas, se joga com a bundinha Ela vai dar uma volta na sua cinquentinha Abre as perninhas, se joga com a bundinha Ela vai dar uma volta na sua cinquentinha L&M Produções L&M Produções Não precisa capacete, nem habilitação pra andar de cinquentinha É só condição, não precisa capacete, nem habilitação pra andar de cinquentinha É só condição e ela vai, vai, vai dar uma voltinha Rosinha tá se achando em cima da cinquentinha Ela vai, vai, vai dar uma voltinha Rosinha tá se achando em cima Rosinha tá se achando em cima da cinquentinha E abre as perninhas, se joga com a bundinha Ela vai dar uma volta na sua sequentinha Abre as perninhas, se joga com a bundinha Ela vai dar uma volta na sua sequentinha Abre as perninhas, se joga com a bundinha Ela vai dar uma volta na sua sequentinha É pra tocar nos paredões Mas se você fez Quando é o seu fez Meu coração está entregue em suas mãos Eu nasci pra te amar Esqueça tudo e vem me ver essa paixão Venha logo me encontrar Não, não volto pra você Você me encantou e eu não quero mais sofrer Sai da minha frente, não tente se desculpar Não venha com moral pra me dizer que sabe amar Meu amor, não faz assim Eu sei que você gosta muito de mim Lutei, sempre vou lutar Pra não deixar o nosso amor se acabar Meu amor, não faz assim Eu sei que você gosta muito de mim Lutei, sempre vou lutar Pra não deixar o nosso amor se acabar Meu coração está entregue em suas mãos Eu nasci pra te amar Esqueça tudo e vem me ver essa paixão Venha logo me encontrar Meu coração está entregue em suas mãos Meu coração está entregue em suas mãos Eu nasci pra te amar Esqueça tudo e vem me ver essa paixão Venha logo me encontrar Não, não volto pra você Você me enganou e eu não quero mais sofrer Sai da minha frente, não tente se desculpar Não venha com moral pra me dizer que sabe amar Não, não volto pra você Você me enganou e eu não quero mais sofrer Sai da minha frente, não tente se desculpar Então venha com moral pra me dizer que sabe amar Meu amor, não faz assim Eu sei que você gosta muito de mim Lutei, sempre vou lutar Pra não deixar o nosso amor se acabar Meu amor, não faz assim Eu sei que você gosta muito de mim Lutei, sempre vou lutar Pra não deixar o nosso amor se acabar Meu coração está entregue em suas mãos Eu nasci pra te amar Esqueça tudo e vem me ver essa paixão Venha logo me encontrar Meu coração está entregue em suas mãos Eu nasci pra te amar Esqueça tudo e vem me ver essa paixão Venha logo me encontrar Não, não volto pra você Você me enganou e eu não quero mais sofrer Sai da minha frente, não tente se desculpar Não venha com moral pra me dizer que sabe amar Não, não volto pra você Você me enganou e eu não quero mais sofrer Sai da minha frente, não tente se desculpar Não venha com moral pra me dizer que sabe amar Fernando Pizadinha 2014 Alô DJ, prepare um batidão Se liga, eu vou mostrar que é muita agitação Hoje é o dia, não pare de mexer Essa festa agitada, esse swing é pra você Alô DJ, prepare um batidão Se liga, eu vou mostrar que é muita agitação Hoje é o dia, não pare de mexer Essa festa agitada, esse swing é pra você Fernando Pizadinha tem o som de estourar Vai tocar nos paredões, todo mundo vai gostar Desce requebrando até o chão Sobe requebrando até em cima Eu quero ver todo mundo fazer Eu quero todo mundo nesse clima Eu quero ver todo mundo fazer Eu quero todo mundo nesse clima Alô DJ, prepare um batidão Se liga, eu vou mostrar que é muita agitação Hoje é o dia, não pare de mexer Essa festa agitada, esse swing é pra você Alô DJ, prepare um batidão Se liga, eu vou mostrar que é muita agitação Hoje é o dia, não pare de mexer Essa festa agitada, esse swing é pra você Fernando Pizadinha tem o som de estourar Vai tocar nos paredões, todo mundo vai gostar Desce requebrando até o chão Sobe requebrando até em cima Eu quero ver todo mundo fazer Eu quero todo mundo nesse clima Me desce requebrando até o chão Sobe requebrando até em cima Eu quero ver todo mundo fazer Eu quero todo mundo nesse clima Eu peguei Paulinha no banco de trás do carro do meu Amigo e confesso, foi bom demais Eu peguei Paulinha no banco de trás do carro do meu Amigo e confesso, foi bom demais E eu peguei Paulinha no banco de trás do carro do meu amigo e confesso, foi bom demais Eu peguei Paulinha no banco de trás do carro do meu amigo e confesso, foi bom demais Paulinha é uma gatinha do meu amor e qualquer lugar que chega ela chama atenção Eu sou louco por ela e ela nunca me deu bola Dizem que ficava comigo só se eu tivesse um Corolla Isso não é problema, eu peguei Paulinha no banco de trás do carro do meu amigo e confesso, foi bom demais Eu peguei Paulinha no banco de trás do carro do meu amigo e confesso, foi bom demais Eu peguei Paulinha no banco de trás do carro do meu amigo e confesso, foi bom demais Paulinha é uma gatinha, Paulinha é uma gatinha, Paulinha é um mulherão e qualquer lugar que chega ela chama atenção Eu sou louco por ela e ela nunca me deu bola Dizem que ficava comigo só se eu tivesse um Corolla Isso não é problema, eu peguei Paulinha no banco de trás do carro do meu amigo e confesso, foi bom demais Eu peguei Paulinha no banco de trás do meu amigo e confesso, foi bom demais Fernando Pizadinha Fernando Pizadinha Sucesso nos paredões Eu sou playboy, gosto de fazer zoada, curti com a mulherada, saí pra farrear E é por isso que montei meu paredão, troquei o meu carrão e não me preocupo com nada Na minha cidade, eu já peguei fama e todos me chamam de joni do paredão E quando eu chego na balada, não tem mais pra ninguém, os outros sozinhos desligam, só dá o meu paredão Quando eu chego na balada, não tem mais pra ninguém, os outros sozinhos desligam, só dá o meu paredão Eu sou playboy, gosto de fazer zoada, curti com a mulherada, saí pra farrear E é por isso que montei meu paredão, troquei o meu carrão e não me preocupo com nada Eu sou playboy, gosto de fazer zoada, curti com a mulherada, saí pra farrear E é por isso que montei meu paredão, troquei o meu carrão e não me preocupo com nada Na minha cidade, eu já peguei fama e todos me chamam de joni do paredão E quando eu chego na balada, não tem mais pra ninguém, não Os outros sozinhos desligam, só dá o meu paredão Quando eu chego na balada, não tem mais pra ninguém, não Os outros sozinhos desligam, só dá o meu paredão E quando eu chego na balada, não tem mais pra ninguém, não tem mais pra ninguém